Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a Carol Alves, muito prazer, é muito bom ter você aqui. Eu não sou desenhista profissional, faço isso porque eu gosto muito, me faz muito bem e espero que faça bem pra você também. As cores parecem ser lindas, eu tô apaixonada e vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri